Essa aí é do Juninho Pico, é do Juninho Sou a voz do festival Que vem de chamar eu vou A força que vem em nós A cena na beira Com a minha emoção Sonhar que já sou a dor Pra botar o fome Pra brincar com o meu fome A sua paixão No pedido da mancha A força que vem em nós E o sol soltou na voz do festival A voz do festival Que vem de chamar eu vou A força que vem em nós Sou a voz do festival Sou a voz da carreira Que vem de chamar eu vou A força que vem em nós Que é piixoso Que é piixoso em meu cumpad Canta galera Canta! Pegué! Canta amassando! Música Música Quem é que abre jogo vai cantar! Música 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 Música